Fala cervejeiros, tudo bom com vocês? Aqui é o Daniel Dinslaken, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja e hoje vou falar um pouquinho sobre as seis etapas do processo de brassagem é um vídeo bem destinado para quem está começando, de repente você é novo aqui no canal não sabe que a gente está aí há pouco mais de duas semanas para fechar o nosso desafio de 365 dias para quem não sabe, eu assumi um compromisso público com toda a minha audiência começou aqui no YouTube há quase um ano atrás com o compromisso de todos os dias trazer um vídeo aqui e uma sacada sobre o processo de produção e a gente está aí faltando um pouco mais de 15 dias sei que talvez você já esteja bem avançado, produzindo cerveja, com qualidade, já acertando bastante o processo e também tem muita gente, eu tenho tido muito feedback a esse respeito, muita gente chegando agora a gente está acabando aqui, tem muita coisa para assistir para trás, mas está chegando agora e não entende muito sobre o processo, ainda não começou a fazer cerveja e não sabe exatamente como é o processo de produção então eu resolvi dar uma parada aqui, fazer um briefingzinho contando um pouco como que é esse processo, quais são as etapas do processo de brassagem o que é ela principalmente, para você já entender um pouco e se por acaso você já está mais avançado, já sabe isso, segura um pouquinho aproveita que isso é uma oportunidade também para de repente ver como é pegar um resuminho assim dos pontos principais do processo para me ajudar a Jim Foodie, ainda mais a cultura cervejeira, falar para o pessoal que pergunta para você como é que é essa cerveja que você faz, o que é você dá aquela explicada, uma pincelada, para que as pessoas entendam sobre como que é o processo, como se fosse o passo a passo da receita claro, sem explicar a fundo como é que faz a pessoa que ouviu que ele não vai sair fazendo cerveja mas basicamente vai entender um pouquinho então se você quer entender mais, quer saber como que é o processo de produção quer ficar mais atento com relação a isso vai aqui alguns pontos para vocês entenderem então seis etapas do processo de brassagem primeiro, o que que é o processo de brassagem? o processo de brassagem é a tarefa, vamos dizer assim, que o cervejeiro caseiro tem ou que a cervejaria tem de pegar água, malte, lúpulo e produzir o mosto que é basicamente uma calda de açúcar com a base de água, com malte e com a adição de lúpulo também durante a fervura principalmente e a produção desse mosto vai ser, depois de oxigenado e resfriado entregue para as leveduras as leveduras fermentam, transformam essa calda de açúcar em álcool e gás carbônico parte dele, parte fica como corpo e a gente tem a parte desse mosto depois da fermentação, cerveja esse é o resumo da ópera do que que é a produção de cerveja então a gente pode dividir ela em duas etapas a parte de brassagem, que é o que o cervejeiro vai fazer e a parte de fermentação, que é o que as leveduras fazem que o cervejeiro administra, vamos dizer assim ele gerencia, ele dá as condições adequadas para as leveduras trabalharem, mas antes é ele que tem por a mão na massa ali e trabalhar a finca para produzir um mosto com qualidade então quais são as etapas dessa produção? a gente vai começar aí na moagem então a gente vai ter o malte de cevada pronto para utilizar, depois que veio da maltaria a gente não considera essa etapa até que dá para fazer o processo de maltagem em casa não é nada fácil, então a gente não vai entrar nesse detalhe a gente está pegando o malte pronto, só que a gente precisa romper o endosperma e deixar ele disponível para que depois no meio aquoso, as enzimas possam converter esses açúcares dentro do malte a gente tem amido, açúcar complexo que as leveduras não conseguem consumir então a gente tem que disponibilizar esses açúcares a primeira coisa que a gente faz é romper a casca do grão e o endosperma do malte para que depois no meio líquido possa ocorrer atividade enzimática então a primeira coisa é a gente moe depois que a gente está moído, a gente vai para a panela, vai aquecer a água isso tem que quantificar a quantidade de água que a gente vai precisar de acordo com a receita, isso são tudo processos que a gente tem que entender mas o basicão aqui é só para vocês pegarem vai colocar o malte na água a gente vai aquecer essa água para atingir a temperatura ideal que aí a gente vai falar de rampa de temperatura durante a mostura essa etapa do malte em água com a calor a gente está falando de mosturação, certo? e daí tem diferentes rampas a gente pode estar falando de uma infusão simples 67 graus, tem vários vídeos aqui depois falando mais sobre isso mas só para vocês pegarem o geral aí a gente, depois que passa o processo de mosturação que a gente está fazendo o que? convertendo o amido em açúcares menores que são fermentáveis terminou o processo de mosturação terminou toda a etapa de conversão de amido a gente tem o meshout eu não vou chamar isso de uma terceira etapa a gente ainda está falando de mosturação que é subir um pouco a temperatura para daí inativar a enzima então aí a gente fez as duas primeiras etapas moagem e mosturação a terceira é a clarificação basicamente a gente recircular o mosto através da cama de grãos para que ele clarifique, certo? então a gente vai clarificar ele vai estar muito turvo enquanto está rolando a mosturação depois que a gente fica recirculando ele através da cama de grãos as partículas menores que ficam em suspensão que deixam a turbidez vão começar a ficar retidas ali nessa cama de grãos e ele fica clarificado ele fica mais límpido, certo? então a gente termina aí com a terceira etapa clarificação para que a nossa cerveja fique mais límpida lá no processo final tem outros processos depois da fermentação inclusive para a gente clarificar ela mas a gente precisa dessa etapa também depois que terminou a clarificação a gente vai ter a lavagem depois que a gente transfere o mosto da panela de mosturação para a panela de fervura muito açúcar fica retido na cama de grãos também assim como partículas menores que estavam em suspensão que davam a turbidez também fica muito açúcar então a gente vai ter uma terceira panela isso eu estou falando de um processo existem diferentes configurações de equipamentos mas o mais comum seria esse uma panela com água vai passar através dessa cama de grãos então essa água também quente na mesma temperatura do meshout vai passar pela cama de grãos arrastando esses açúcares para que isso? para a gente aumentar a eficiência do nosso equipamento para a gente levar mais açúcares para a panela de fervura então a gente terminou a nossa quarta etapa que foi a lavagem então moagem mosturação recirculação lavagem a gente chega na quinta que é a fervura então a gente vai ferver o nosso mosto dessa forma a gente vai estar pela evaporação expelindo alguns compostos que são indesejáveis principalmente DMS a gente vai estar isomerizando os alfa ácidos do lúpulo porque nessa etapa a gente adiciona o lúpulo que vai dar um amargor para a cerveja e precisa de fervura para ele isomerizar basicamente chegar em temperatura de fervura é aí que ele vai isomerizar então a gente ferve durante esse tempo e também esterilizar o mosto a gente está utilizando aí malte vários compostos que estão contaminados potencialmente contaminados e a gente esteriliza com fervura para que a gente tenha um ambiente totalmente inóspito para qualquer tipo de micro-organismo terminou a fervura desligou a chama salvo algum processo específico adição de lúpulo depois da fervura tem várias coisas que podem ser feitas mas nesse momento a gente chega na nossa sexta etapa da abraçagem que é resfriar o mosto porque a gente está com o mosto ali na casa de 100 graus estéreo pronto para começar o consumo de açúcares e transformar o nosso mosto em cerveja só que se a gente colocar leveduras nessa temperatura elas vão morrer então a gente precisa como última etapa do processo baixar essa temperatura para casa de 20 graus 18 graus depende muito de qual temperatura que a gente vai fermentar se é uma ale ou se é uma lager mas pensando em ale fermentação normal aí na casa de 18 graus então a gente precisa baixar a temperatura lá de 100 graus para 18 graus então esse é o processo de resfriamento tem o whirlpool que a gente pode considerar antes ali do processo de resfriamento que a gente fazer um vórtex mesmo um redemoinho na nossa panela e a atuação da gravidade da força centrípeta vai fazer com que todos os sólidos que estão em suspensão dentro da cerveja principalmente restos de lúpulo que se concentrem no fundo da panela o famoso cone que fica lá no fundo da panela para que esses restos de lúpulo esse material vegetal e outros compostos indesejáveis também do mosto que estão em suspensão não vão para o nosso balde fermentador depois que a gente chegou na nossa temperatura ideal ou durante o processo depende da técnica de resfriamento do mosto a gente manda esse mosto para o nosso balde fermentador aí é oxigenar o mosto inocular a levedura e começa a segunda etapa que seria a fermentação então o processo de braçagem é esse é isso que o cervejeiro precisa fazer para transformar malte, água e lúpulo em mosto depois adiciona a levedura se tiver algum ingrediente também extra condimentos várias outras coisas podem ser adicionadas na fervura também tem coisa que vai na mosturação tem coisa que vai na fermentação aí é extra mas basicamente para quem não sabia como era o processo está aqui um geral do processo de braçagem o que você pega desde o seu malte antes de moer moer ele para deixar pronto o mosto para fermentar e ter a sua primeira cerveja pronta basicamente seria isso espero que tenham gostado amanhã a gente está de volta com mais uma sacada sobre processo de produção também grande abraço tchau tchau tchau